Hoje você é feliz? Eu sou. A vida que você vem levando agora é uma vida cansativa? Não, em parte a gente não é bem recebido. O quê? Em parte a gente não é bem recebido. Por exemplo? Eu não vou te falar isso. Sabe que isso é um ciclo. Por quê? Você espera muito o amor de uma outra pessoa. Você espera. E eu espero muito o seu amor pra mim. Quando eu vou te abraçar ou te beijar, você me xinga. Quando você vai abraçar ou beijar, ela te xinga. Você tá num ciclo. Pra isso mudar, pra isso mudar com lá, primeiro você precisa mudar você comigo. E aí depois lá vai mudar. É. Quando eu for te dar um abraço e um beijo, você tem que aceitar. Se você aceitar o meu abraço e o meu beijo, futuramente as coisas podem melhorar.